Tá, me fala do trabalho. O que você está trabalhando? Ou me fala salário. Seu marido chegou ganhando menos, ganhando mais, ganhando igual? Não. Algumas coisas são um pouco diferentes pela adaptação e pelo tempo de experiência, mas ele chegou ganhando mais do que lá... Por seu custo de vida maior, aqui o salário é maior. Então, ele passou de 23 que ele ganhava, ele está ganhando 33 por hora. E ele consegue fazer pelo menos 40 horas por semana? Faz, faz sim. Fora os impostos, ele consegue tirar aí uns... Uns quase 5 mil, assim, por mês. Mas mesmo assim, ainda é muito apertado para todas as coisas. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fui com todo brasileiro, né? A gente chega, vai para os grupos de Facebook, minha gente. Porque eles ajudam, né? Pegar um trabalhinho ali, outro ali. Então, eu fui limpando casas como house cleaner. E eu achei super mais tranquilo do que o housekeeper no hotel. Nossa, no hotel era muito, muito pesado. Então, eu falei, nossa, só isso? Então, tá bom, né? Tá bom, dá para trabalhar aqui. Mas aí, com os horários... Como eu ainda não tenho carro, né? Carteira de habilitação. Às vezes, é longe para deslocar. Criança, essa adaptação, esse início. Então, assim, não. Não vou para esse lado agora. E achei um trabalho na cozinha aqui. Então, eu acabei... No restaurante? No restaurante mexicano. Legal. Então, é um grupo que eu fiquei trabalhando durante a noite em um hotel. Que eles tinham um... Tem um hotel também e com a cozinha. E depois, agora eu passei mais para trabalhar à tarde e à noite. Então, assim, é um lugar que eu até me identifico, gente. Porque eu falei assim, gente, eu sou mais feliz aqui do que se eu estivesse no housekeeping, no hotel. Então, é uma coisa, assim, que eu nunca fiz. Que tem, realmente, o preconceito por eu estar trabalhando... Hoje, eu trabalho com duas pessoas diferentes que é daqui. Porque o preconceito realmente existe. As pessoas daqui, que são raiz daqui, eles choram, assim, com a cara assim. O Uber me pergunta, porque eu não sei falar inglês, como é que você vem para cá se você não sabe falar inglês? Eu falei, e você sabe falar português ou japonês? Você só sabe falar inglês também. Então, assim, tem isso. Tem. Por ser mulher, por trabalhar na cozinha, por ter o havaiano lá. Já chorei muito, gente. Já chorei muito. Mentira, mas chorou por quê? Me conta. Coisas, assim, por exemplo, de... Eu não entender uma coisa e o cara fazer de propósito. Ele me testar. Por exemplo, assim, de... Faz aí você. E ele saber. E eu falei, cara, eu estou aqui aprendendo. Ok. E você tem que meter a cara. E você tem que conseguir fazer, mesmo assim. Desenrolar, tem que fazer. Desenrolar. Então, é muita coisa, muito rápido. É os temperos. Então, eu gosto de cozinhar. Sempre cozinhei. Então, assim, foi muito mais fácil para mim. Saí de um salário aí de 10. Para hoje, eu estou, tipo... Vai aumentar, porque eu falei que eu ia sair. Então, ela me ofereceu 25 a hora. Você está ganhando mais que o seu marido? Não, o seu marido está 33. Não, 33. Eu estou no 25, porque eu estou na experiência ainda. Então, ela falou, depois que você virar uma profissional, não sei o quê, se você conseguir, tal, se você se dedicar ou se você fizer um... Quando você fala trabalhar na cozinha, o que é? Cortar os legumes, lavar pratos se precisa, fazer tudo, a preparação. A preparação para tudo. Chegou a comanda, você tem que preparar a comida. Então, antes, você chega na cozinha meio dia... Eu chego na cozinha meio dia e vejo tudo o que está faltando. Tem uma lista que eu tenho que fazer tudo, que é guacamole. Eu tenho que deixar tudo preparado. Carne, o vinagrete, que eles chamam de pico de galo, que é diferente. Então, assim, eu faço tudo. E o outro, ele só prepara quando já vem a comanda. Então, assim, praticamente, eu faço tudo que tem que fazer... Os preparativos antes, para poder fazer a comida depois. Então, eu estou nessa experiência de fazer tudo e para o atendimento também, que é pegar as comandas e preparar o alimento. Uau! É, é bem... E isso você está aqui, um mês já? Já faz um mês que você está? Já, já tem um mês e pouquinho já. E eu ia sair por causa desse cara. Eu falei, cara, eu não aguento mais. Mas quando ele começou assim, já na ignorância, tipo, de... Ah, você é do meio. Tipo... Aí eu falei, calma aí, não é bem assim. Aí eu perguntava... Ele é o chefe? Ele é o chefe que eu falo? É o cozinheiro? Não, tem uma outra. Tem uma superior. Porque os cozinheiros, só para você saber, aqui nos Estados Unidos, os cozinheiros, eles têm a fama de ser os cavalos. Eles são os animais. São. São. Eu não sei, eu nunca trabalhei com isso, mas dizem que eles são os piores. Sim, sim. São porque eles estão ali, tipo, para ser o melhor. Eles não gostam que ninguém, tipo assim... Será que alguém está me ajudando para me ajudar ou para querer estar tomando o meu lugar? Gente, aí eu falei, não acredito isso, minha gente. Não acredito. Então, assim, quando eu tenho a superior, tem ele que entrou junto comigo, mas ele também está aprendendo. E tem eu ali. Estou ali para aprender o que ele está aprendendo. Então, ele meio que fica assim, esquivo comigo. E é realmente, é uma área masculina. Uma área masculina que você tem que ter algum jogo de cintura também. São quantas pessoas na cozinha? Hoje, sou a chefe, ele, eu, e tem mais um que fica na parte de lavar os pratos. Aí vai mudando de turno. Então, esse cara que chega para lavar os pratos, tem outra pessoa que chega às 5 horas da tarde. Então, eu fico de meio-dia até 10 horas da noite. Uau, 10 horas no... E não para, né? Não para, não para. Foi uma opção, assim, porque para poder ter dinheiro, você precisa trabalhar muito. Então, esse início dos meus projetos que eu quero fazer, eu tenho que ralar um pouquinho mais para poder salvar dinheiro. Porque como as outras pessoas pensam, minha gente, nem todo americano é rico, nem todo americano tem um jeito empreendedor. Então, agora que a gente está começando aqui, realmente, a empreender, a tentar ver uma visão, ele poder pensar, não, tenho que abrir uma empresa, como é que trabalha, tem que vender, tem que vender serviço, tem que falar com o povo. Então, assim, muitas pessoas não têm isso. E eu tenho isso. Então, mas a gente sabe que a gente tem que ter um capital e um tempo. Então, o que os Estados Unidos me trouxe, gente, foi isso. Foi eu ter clareza e perceber que tudo leva tempo. Eu era uma pessoa muito... Plá, 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 plá. Tem que ser hoje, tem que ser agora. Mas, não. Quando eu cheguei aqui, é o tempo para o processo do visto, eu chegar ao meu documento, poder trabalhar, poder organizar tudo. Então, assim, o que a América me trouxe foi isso, saber que você tem que ter um tempo certo para acontecer alguma coisa. Não adianta chegar aqui, você é isso, você é aquilo, se você nem sabe como funciona. Porque você vai conhecendo tudo, você vai conhecendo a cultura, você vai conhecendo o estilo, o seu trabalho. e é isso que faz a diferença, você poder, nesse tempo, você ir estudando e se aprimorando mais para você poder crescer e ir crescendo, minha gente. E o que o teu marido pensa? Porque agora ele viu, você já está com ele dois anos, que você é batalhadora, que você mete a mão, que você trabalha também, que você contribui, né? Financeiramente também na casa, que ele não está acostumado com essas coisas. Como que ele vê você hoje, você acha? Ele teve uma chavezinha que virou, assim, e falou, nossa, quando ele começou a perceber que ele trabalhava um dia e ganhava por antes de uma semana no trabalho dele, isso mudou. E isso, ele só pôde, né, gente, perceber quando eu cheguei, que eu falei, a gente tem que trabalhar, porque se a gente não trabalhar muito e pegar trabalhos extras, a gente não vai conseguir manter, pagar aluguel, pagar o processo, isso, isso. Então, ele foi aprendendo também. Então, assim, ele é muito novo, ele não tem filho, ele nunca casou, ele sempre teve pessoas que ajudavam ele. Então, assim, essa vinda para cá está sendo isso, está sendo uma nova experiência para ele, ele está vendo que realmente ele tem caminhos que ele pode crescer. E muitas pessoas que estão aqui pensam que não pode crescer. e eu mostrava exemplos de brasileiros, Paulo. Eu falava, ó, está vendo isso aqui? Ó, ele trabalha no mesmo ramo que você, conheci uma pessoa que eu esqueci o nome dele agora, mas ele está em Orlando e está super bem, já comprou uma casa e eu dava exemplos de brasileiros. Eu falava, gente, a pessoa chega aqui sem o inglês, sem documento e consegue abrir uma empresa, comprar uma casa. Por que você não vai conseguir, meu caro? Bora se mexer. Então, assim, quando ele viu isso, abriu, assim. E agradeço a todos os brasileiros que chegam nessa terra e fazem a diferença, que dão um exemplo para quem quer vir para cá. Como você, como as pessoas que eu já assisti aqui, maravilhosas, que como a gente é brasileiro, como a gente é esforçado e como a gente pode chegar num local e a gente pode mudar, transformar e tentar ser melhor. Então, nós sim somos exemplos para eles. Obrigada.